Fala aí pessoal, meu nome é Esquerói, no vídeo de hoje eu vou falar os caminhos que o Brasil vai tomar importante pra você que tá traçando um objetivo pelo menos de 5 a 10 anos é ter carreiras e concursos, então o vídeo de hoje tá imperdível, assisti até o final mas antes de mais nada eu quero que você se inscreva no canal, eu quero que você compartilhe o vídeo eu quero que você siga meu Instagram, siga meu Instagram e deixe aquele like agora, valeu? Pessoal, é o seguinte, o Brasil como outros países da América Latina e outros países do mundo afora tem um perfil social-democrata, social-democracia, mas a gente nem é um capitalismo, nem era um capitalismo nem era um socialismo, então a gente era o meio termo, era uma bagunça, ninguém sabia o que a gente era mas no Brasil empreender era muito difícil, era muito complicado, era uma selva muito terrível pra aquelas pessoas que querem sair do zero então os caras inteligentes, os caras gênios, os caras que tem uma facilidade muito grande de aprender e queriam ter uma vida confortável, pensa em que? concurso público, nós temos que pensar em concurso público, pensa logo, fazer um pra direito tentar juiz, porque se você for juiz, você ganha 100 mil reais você vai ter uma vida de luxo, confortável, enfim, você vai estar bem na fita então essas pessoas focavam nisso em um país social-democrata, que é mais puxado para o socialismo, o Estado é muito grande então você vai ter muitas estatais, você vai ter muito emprego público então as melhores rendas vão estar no emprego público mas do nada essa maré pode mudar então você precisa estar atento porque tem gente aí que está com um projeto de 5 anos para entrar num grande concurso e daqui a 5 anos muita coisa pode mudar e se você não tiver um plano B ou não estiver enxergando o horizonte você pode acordar no Brasil sem concursos isso mesmo, você pode acordar no Brasil sem concursos Ah André, você está fazendo terrorismo você está sendo leviano você está sendo... não Paulo Guedes Bolsonaro não, Paulo Guedes o viés econômico dele é liberal é liberal e Bolsonaro é conservador eu não considero Bolsonaro um liberal eu considero Paulo Guedes um liberal o que é o liberalismo? é a intervenção mínima do Estado na economia as pessoas confundem liberalismo com anarcocapitalismo o que é anarcocapitalismo? o anarcocapitalismo é a total destruição do Estado é a eliminação do Estado e só existe mercado eu não sou anarcocapitalismo acho que algumas vezes o Estado tem que intervir mas que seja mínimo ele não deve atrapalhar a sua vida a intervenção mínima não significa ausência de intervenção então tem umas pessoas sem cérebro aí confundindo isso quando o Estado intervém ele diz Ah, cadê o liberalismo? então a longo prazo algumas carreiras vão deixar de ser interessantes porque as aposentadorias vão ser menores os salários vão ser menores os benefícios vão ser menores e a galera que vai e aonde vai estar a joia de ouro as melhores rendas vai ser no empreendedorismo então se você quer ver se o governo Bolsonaro der certo na economia gerar muito emprego se o governo Bolsonaro gerar crescimento gerar riqueza e distribuição de renda porque não adianta você ter um crescimento exorbitante e não ter uma distribuição de renda adequada porque ele pode gerar um grande crescimento na economia na mão de poucos e esse bolo essa festa ficar na mão de poucos e gerar uma miséria muito grande e isso gerar uma revolta popular e entrar um governo social-democrata novamente por isso ele tem que fazer uma expansão do crescimento junto com a distribuição de renda para que as pessoas possam gostar do seu governo então o que acontece o país vai cada vez mais diminuir a máquina pública e isso tribunais vai chegar uma hora que vai afetar os tribunais que é a joia de ouro hoje se você fizer direito tiver uma mente boa para concurso você está feito na vida você vai ser um juiz você vai ser um promotor você vai morar em um condomínio de luxo a maioria você chega em um condomínio de luxo ali mora o juiz fulano e tal ali mora o promotor fulano e tal ali mora fulano e tal raramente mora um médico raramente mora um policial federal raramente em um condomínio mora alguém que enfim mas por exemplo isso já está acontecendo André mas isso não vai acontecer nessa carreira policial vê só o policial federal o rodoviário federal já se aposenta no teto 5 mil ele ganha 10 mil reais top da carreira 18 mil reais mas quando ele se aposentar ele vai ganhar 5 mil reais então por que eu estou fazendo esse vídeo por que eu estou fazendo essa análise porque quem chega primeiro domina tudo e talvez seja a hora de nós concurseiros também pensar em empreendedorismo nós concurseiros abri a mente para empreendedorismo para startups para vender conhecimento para vendas porque a gente foca só no negócio mas se a gente é muito bom em alguma coisa se a gente é competente se a gente é inteligente competente por que a gente não poderia se dar bem em empreendedorismo André para você ter muito dinheiro para empreender não não precisa ter dinheiro para empreender a melhor coisa a melhor coisa para empreender e começar a vender e se você começar a vender e tiver técnico e for bom nisso se você souber vender você começa a vender no relógio você pega 500 reais compra de relógio se você souber vender bem água mineral no sinal seja lá o que for você consegue empreender então o Brasil ele vai voltar para o empreendedorismo vai ter muita facilidade vai ter incentivo do crédito para quem quer empreender hoje já tem o microempreendedor individual os impostos para abrir uma microempresa individual é baixo e eu acendeu uma luz em relação a isso acendeu uma luz em relação a isso eu sei editar vídeos eu sei por que não vender coisas por que não vender conhecimento por que não vender isso por que não não entrar no mundo digital né do empreendedorismo então fica fica você você tem que ter várias alternativas para isso não focar só no concurso porque por exemplo você chega lá hoje para os americanos você não vê um cara inteligente um cara esperto um cara desenrolado como diz o Matuto pensando em concurso público nos Estados Unidos ele o cara que ele é empreendedor ele está lá no Vale do Silício numa startup vendendo empreendendo ou ele está na bolsa ou ele está sendo trader trabalhando com investimentos enfim ele está em outro lugar lá nos Estados Unidos não se pensa em concurso você ser funcionário do estado é passar necessidade as maiores rendas estão no empreendedorismo seja individual seja lá o que for né mas André como é que eu vou fazer isso enfim pesquisa pesquisa muito sobre empreendedorismo pesquisa muito sobre o mundo dos negócios lê muito sobre isso tudo que eu vou por exemplo quando eu fui fazer um canal no YouTube eu fiz pesquisa eu li muito sobre o canal eu assisti muito tutorial para entender o algoritmo do YouTube para entender muitas coisas sobre o YouTube então não foi fácil não é simplesmente gravar vídeo que você vai seu canal vai crescer no YouTube tem toda uma trajetória para seu canal crescer no YouTube então você precisa ver então qual o cenário futuro de toda essa análise o cenário futuro é os concursos públicos vão se deixar de ser atraentes eu acho eu penso a transformação da carreira policial será no sentido de não ter como é que se diz a garantia hoje vocês de estabilidade o policial não pode ser demitido eu acho que futuramente o policial vai ser demitido vai poder ser demitido policial não vai ser vai ser um emprego como outro qualquer vai ser do Estado mas ele vai ser não vai ser concursado não vai ser concursado vai ser um emprego como qualquer outro do Estado vai ser parecido com os Estados Unidos hoje você nos Estados Unidos você pode ser demitido como policial militar porém eu acho que as carreiras policiais as rendas serão boas as rendas serão boas porém não vai existir aposentadorias grandes então aquela galera que está no concurso público que vai fazer carreiras policiais beleza dá para segurar isso aí mas vai mudar a forma de ingresso futuramente vai mudar o salário vai melhorar o reconhecimento vai melhorar porém não vai ter estabilidade aquela galera que pensa auditor fiscal uma série de outras carreiras que não está ligada às carreiras policiais desistem isso vai mudar no Brasil não vai ter muito concurso para essas áreas praticamente vai ser tipo terceirizado você vai trabalhar para o governo o governo vai reduzir cada vez mais esses salários de quem já está vai continuar ganhando quem vai entrar não vai ter tantas garantias como outros estados daqui a cinco anos você volta e comenta aqui embaixo está achando absurdo esse vídeo daqui a cinco anos você volta aqui isso é uma previsão isso não é uma certeza estou só fazendo um análise um abraço fique com Deus tchau